Estamos de volta e nesta sexta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Nova Delhi, na Índia, para participar da 18ª Cúpula do G20, grupo das 19 economias mais industrializadas do mundo, mais a União Europeia. Lula vai participar da abertura da Cúpula neste sábado e vai ser nomeado como presidente do grupo. É a primeira vez que o Brasil vai assumir a presidência do G20, mandato que começa no dia 1º de dezembro de 2023 e vai até 30 de novembro de 2024. Outro destaque da viagem será a assinatura de um acordo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para que os três países lancem em conjunto uma frente pelo uso de biocombustíveis. E este acordo global em prol do incentivo aos biocombustíveis pretende evidenciar os benefícios do etanol para a descarbonização energética mundial, trazendo os holofotes, claro, para a produção brasileira de etanol, que cresce a cada ano. E para falar desse assunto, eu vou conversar agora com o professor da Faculdade de Economia da USP, o Celso Grise. Grise, você acha que esse é o primeiro passo para estimular a criação de um cinturão verde, uma rota verde também, de biocombustíveis entre os países, nos quais o Brasil, claro, vai se destacar com a nossa produção? Seja muito bem-vindo. Ora, muito obrigado, uma boa noite a todos. Priscila, sem dúvida nenhuma, você usou uma expressão feliz ao falar que nós estamos criando um cinturão verde, uma rota verde para a energia. Nós vamos, com isso, ter vários benefícios para todo mundo. Em primeiro lugar, consumidores vão ser beneficiados porque vão ter acesso a combustíveis diferentes dos fósseis e cuja descarbonização é absolutamente bem-vinda. Em segundo lugar, nós estamos fazendo uma frente de países, um acordo que envolve a Índia, que é o nosso principal concorrente em termos de açúcar no mercado internacional. Você sabe que isto vem sendo tratado muito bem, tanto pelos governos que se sucederam nesses últimos tempos, como pela iniciativa privada, como, por exemplo, a única, tentando demonstrar à Índia que realmente ela deveria mudar um pouco a sua matriz de produção. Em vez de produzir açúcar, produzir etanol, porque isso seria muito benéfico, não só para os preços do açúcar, mas também porque nós estaríamos criando uma comodidade internacional de combustível que não é fóssil, que é um combustível renovável de alta qualidade. Chegaram, inclusive, numa das missões, a levar um Corolla híbrido para que a China se convencesse. E a grande verdade é que a Índia realmente se convenceu e preparou com muito empenho este acordo. Este acordo assinado beneficiará muito a agricultura brasileira, o setor canavieiro, e também aquilo que tem ficado um pouco à margem da percepção de todos. Isso não envolve só o etanol, envolve também o biodiesel, o que é uma grande notícia para todos nós também, porque somos bons produtores de biodiesel. Certo. Você comentou aqui da Índia que a Índia é um dos grandes concorrentes aqui quando falamos de produção de cana-de-açúcar, né, Grise? E com esse acordo a gente também pode reduzir essa concorrência entre a Índia e o Brasil, né? E melhorar os preços do açúcar no mercado internacional. Esta concorrência vai ser minimizada. Os preços vão ser melhores para produtores, para usineiros, para todos os que estão envolvidos com a cana-de-açúcar na produção do etanol ou no biodiesel, na produção de todas as fontes de biodiesel. Isso vai ser muito bom. Além disso, nós vamos ter uma commodity internacional. Isso é muito positivo e beneficiará a todos, sem dúvida nenhuma. Pelo visto, né, Grise, todo mundo só tem a ganhar, né, porque é um acordo que pretende criar uma energia limpa para o mundo todo e é um caminho para a sustentabilidade e uma alternativa de preço contra o combustível fóssil. Claro, nós vamos, inclusive, oferecer ao mundo uma possibilidade de reduzir o consumo de combustíveis fósseis, com isso reduzir o preço do petróleo, tornar tudo isso mais acessível à população, reduzindo a inflação mundial, onde o petróleo tem uma grande influência. O preço do petróleo, é claro, é um preço que se reproduz horizontalmente pela economia. Ela acaba afetando tudo, não há transporte, produção agrícola, produção industrial, tudo. Na medida em que a gente oferece uma alternativa, esse consumo de petróleo deve se reduzir e, portanto, deve poluir menos e reduzir o preço para pressionar a inflação internacional, como pressiona hoje. Me fala uma coisa, como é que fica isso em relação ao acordo da União Europeia? Porque com o Mercosul, você acha que a gente pode ter novas e maiores restrições a partir do estímulo da produção de cana-de-açúcar? O que você acha que pode acontecer, Grise? Eu acredito que não. E acredito que não por uma razão muito simples. A União Europeia tem uma dependência de combustíveis muito grande. Primeiro era o gás russo, que deu no que deu. Ela, então, procura gás de todas as formas, preparou portos para receber até gás congelado dos Estados Unidos. Ela está com um custo muito elevado da energia. E, nesse momento, surge uma alternativa a mais, que, se não é para ela diretamente, se ela não quiser aceitar, certamente será para outros países que vão liberar fontes energéticas limpas para a própria União Europeia. A União Europeia não deve ter uma conduta restritiva. Ela deve olhar isso com mais cuidado e até entender que o Brasil tem feito grandes esforços no sentido da descarbonização, o que levaria a reduzir essas restrições atuais que já não foram aceitas pelo Mercosul. Está certo, Grise. Rota Verde é o caminho e sustentabilidade é o sobrenome do futuro, não é? Obrigada aqui pela sua participação, viu, Grise? Muito obrigada. É um grande prazer estar com você, com todos os telespectadores. Deixo a vocês um abraço muito grande de sexta-feira. Obrigada para você também. Bom fim de semana. Obrigada.